Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Eu vou andar, eu a te sei O sol é noite, o sol é mar Pela sua chave, eu vou salvar O sol é a cruz, a cruz, a cruz, a cruz O sol é mais, a cruz é só O sol é a cruz, o sol é mais O sol é mais, o sol é mais E eu a te sei Eu morro a vidares Quando vou tegen suits você Não adianta o que eu consegui Eu vi esse que por aqui É tão mais fácil resistir Quem não pode me transformar E assim por falar Me desculpe de mim Eu vi esse que por aqui Eu vi esse que por aqui É tão mais fácil resistir Só me pode me transformar Eu vi esse que por aqui Eu vi esse que por aqui Por toda a luta, nem me chamar Por toda a cidade, nem me chamar Faça a sua voz, faça a sua voz 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 Tchau, tchau. Tchau.